Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data é um marco pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Em Januária, um projeto é organizado para conscientizar a importância da erradicação do trabalho infantil. As informações com Pablo Magalhães. Toda criança quer ser criança. Esse projeto será realizado no serviço de Januária e no próximo dia 19. Mas hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Sobre o assunto, eu converso com a assistente social, Adriana Gonçalves Ribeiro. Adriana, esse tema de hoje, esse dia de hoje, deve ser comemorado? Com toda certeza. Visto que o Dia 12 é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esse dia existe desde 2012. De 2012 foi fomentado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, justamente com esse intuito de sensibilizar a sociedade, os governantes, para esse tema que é de suma relevância para a nossa sociedade. É dia 12, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Que tipo de trabalho infantil vocês consideram? O trabalho infantil, eu acredito que ele depende muito das regiões. Cada região tem sua peculiaridade. Aqui em Januária, a gente lida muito com a questão de as crianças estarem catando materiais recicláveis. Tem a questão do lixão também, onde as famílias vão para estar separando os lixos. E as famílias acompanham e acabam também trabalhando. Temos também crianças nas ruas vendendo picolés. Essas são as atividades mais frequentes dentro de Januária. A gente sabe que muitas famílias passam por dificuldades. E pode estar vindo até o incentivo dessas crianças através dos pais ou responsáveis. Qual seria a orientação da assistente social de vocês que trabalham diretamente com as crianças? A nossa orientação aos pais e responsáveis fica com que eles, neste momento, que é da criança estudar, que é da criança brincar, que é da criança aprender, que elas realmente se sensibilizem e matriculem seus filhos na escola. Em Januária temos o núcleo do Servir, que é ofertado várias oficinas para essas crianças. Para que elas venham se desenvolver todo o seu potencial e futuramente elas consigam reverter este quadro de vulnerabilidade social, até mesmo dentro das próprias famílias. Esse quadro já houve uma redução? Falando de 2012 a 2013, diante do trabalho do PET dentro do município, sim, houve uma redução significativa. Nós tínhamos cadastrados no SISPET cerca de 400 crianças. Hoje, através de um acompanhamento familiar, de um acompanhamento com essa criança, a gente conseguiu reduzir este número significativamente para menos de 100 crianças dentro do programa. E no dia 19? Tem um projeto que está voltado a esse tema, mas que era realizado no Servir, porém no dia 19. Foi uma data que a gente conseguiu ainda dentro do mês, também pela agenda do Servir. E nós vamos trabalhar um projeto, Toda Criança Quer Ser Criança. Dentro de Januária nós temos dois núcleos do PET, um localizado no CAIC e outro aqui no núcleo do Servir. E aí a gente vai estar trabalhando com as crianças do Fortalecimento de Vinco, né? E vamos trazer também o núcleo do CAIC para cá e vamos estar realizando este dia de atividade, de festejos, onde toda criança quer ser criança. Adriana, muito obrigado pelas informações. Quem quiser fazer alguma denúncia de criança no trabalho infantil, pode discar sem, diz que sem, nacional. Ou então procurar o Conselho Tutelar da sua cidade, o CREAS ou até mesmo o PET.